Vamos ver esse vídeo aqui, ó, do projeto, do projeto do Santiago Mulambeu. Aí, ó, não sei se eu sou a favor desse telão não, hein? E agora, a nação encontra, enfim, seu lar. O novo estádio do Flamengo, cujas linhas contemporâneas desenham um horizonte com faixas rubro-negras que abraçam o estádio e inflamam o coração do Rio. Como uma onda que se levanta, transformando-se nas listras que envolvem este novo templo e o fazem pulsar junto ao mar. Aqui, a história será escrita. Jogo após jogo, vitória após vitória. Reverenciando a oportunidade que a cidade nos oferece, o projeto propõe um diálogo urbanístico fluido com o tecido urbano, integrando-se totalmente à região que está transformando o Rio de Janeiro. Nosso estádio se abrirá como um destino turístico natural da cidade, coroando o passeio do Circuito do Porto Maravilha, oferecendo esporte, entretenimento, cultura, hotelaria, gastronomia, contemplação e vistas espetaculares da cidade maravilhosa. Um estádio único e icônico que permitirá uma experiência grandiosa à nação rubro-negra. Quem viver, verá. E o Vasco lá tomando. Com nossa nova casa, as receitas crescem, os sonhos se renovam e todos nós ganhamos um palco definitivo para as nossas conquistas. Seremos mais fortes e a nação rubro-negra estará presente em cada passo, abrindo as portas para um futuro ainda mais brilhante. Agora, o Flamengo terá seu próprio estádio, onde cada grito, cada lágrima, cada sorriso será eterno. Vencer, vencer, vencer. Porque o Flamengo é isso. É o presente, o passado e o futuro. Cara, uma coisa que é importante dizer, né? Para quem não acompanha, né? O Flamengo, quando ele ganhou a concessão do terreno, a Prefeitura do Rio de Janeiro meio que deixou... Não, obrigada, mas deixou, tipo assim, só vai liberar a concessão caso o Flamengo se... Meio que fizesse esse espaço ser um espaço, tipo, revitalizado, né? Não só o estádio. Tipo assim, não dava para o Flamengo só levantar o estádio e ser arquibancada toda de raiz só para futebol e acabou, tá ligado? O Rio de Janeiro queria que o Flamengo, tipo assim, fechasse um projeto para o entorno, né? Do estádio, né? Perto ali do Porto Maravilha, que foi o que foi mostrado ali, né? Até comentei sobre isso no Twitter. Revitalizar a área, de fato, né? Tipo assim, era obrigação estar no projeto que o estádio fosse um estádio para abrigar tudo isso que foi falado no vídeo, tipo... Fanfests, shows, restaurantes, assim, para revitalizar essa área aí que é perto do Porto Maravilha, que é do lado da rodoviária. A rodoviária é aqui, ó. A rodoviária é aqui, ó. É aqui a rodoviária? É aqui a rodoviária. É do lado da rodoviária, tá ligado? Ali é a rota para pousar no Congonhas, enfim. A rota da saída também da ponte, um pouco mais distante, mas perto também. Então, não dava para ser uma arena, tipo assim, ah, por que que não fez um estádio com cara de estádio? Tipo assim, fechado, só arquibancada... Eu falei Congonhas? Perdão. Não, Congonhas. Esqueci o nome do aeroporto ali. Congonhas é o de São Paulo, caralho. Santos Dumont. Obrigado, Santos Dumont! Eu lembro desse vídeo do Cazé, caralho. Esse vídeo do Cazé é absurdo. Então, assim, não dava para fazer um estádio só para estádios, só para futebol. Não dava. Vai ser arena multiuso? É, então. É o que eu estou falando. Vamos supor, o prefeito falou assim, cara, ó, se vocês querem um terreno, beleza. Mas vocês só vão construir um estádio no terreno se vocês construírem um estádio para ser multiuso total mesmo, dentro e fora. Tem que ser uma parada com bares, restaurantes em volta, tá ligado? Não só o Flamengo vai ser responsável por fazer isso, mas, tipo assim, que seja chamativo para as marcas e para a área no geral, né? Para gerar emprego também, no modo geral, e também entretenimento naquela área ali. Então, por isso que o Flamengo vai fazer um estádio nessa forma, né? Por isso que parece um shopping gigante, que é do lado da rodoviária, do lado, enfim, do lado ali do VLT e tal. Agora vamos ver aqui os... Aqui, na verdade, já até abri aqui, ó. Eu vou ser bem sincero. Algumas coisas aqui eu acho utopia. Isso aqui é utopia, gente. A não ser que isso aqui seja uma área, tipo assim, secundária, que às vezes vai acontecer. Como é que os jogadores vão passar para ir para dentro do jogo no meio da galera? Acho difícil. Acho difícil. E para não dizer também que eu acho que tem muita coisa aqui que vai sofrer alteração, com certeza. Com certeza. Ó, aí vai ser um estádio para 77 mil, né? Dá para apertar e fazer 80, não dá não? Não dá não? O clube projeta alçar 2.4 bilhões da seguinte forma. Dame right, cadeiras cartivas, cadeiras pepetas, camarote, tudo mais. Isso aí a gente não quer saber. Essa ligação aqui não sei de onde vem. Não sei se vem do VLT ou se vem da rodoviária. Essa imagem aqui, ó. Cara, pô, esse telão é necessário? Pô, mano. Moleque, eu não consigo nem imaginar o preço de fazer esse telão oval aqui, mano. Porque, tipo assim, no estádio do Charge, é do Charges, né? Tem esse telão que é muito pica, por sinal. Outros estádios tem também, né? Mas é só para vocês verem como é que é, né? Para quem nunca viu. Só que esse aqui, ele é dentro e fora, né? É do Rams ou dos dois? Ah, sei lá. É dos dois, né? Se pá. Ó, é dentro e fora, tá vendo? O do Flamengo... Deixa eu botar um pouco mais pra vocês verem. Ó, ó lá. Pô, é absurdo, pô. Absurdo. É bonito pra caralho. Irmão, agora você pensa. Um estádio do lado da rodoviária, saída da ponte, rota ali do... Santos Dumont. Obrigado, Santos Dumont. Tudo isso. Você imagina um show nesse estádio, irmão. Tipo assim, pra quem fica na arquibancada, que é teoricamente longe, apesar de não ser longe nesses estádios mais nomes. Pô, isso aqui é uns caralho de asas, gente. Isso aqui, porra. Tipo assim, eu fui em dois shows na minha vida, recentes, no estádio do Palmeiras, e eu achei muito perto. Tipo assim, é muito perto. Eu fui em um que eu estava no gramado e outro que eu estava na arquibancada. O do Travis eu estava na arquibancada. E, mano, mesmo eu na arquibancada foi muito maneiro, porque é muito perto. Tipo assim, não é muito perto, mas é... Tipo assim, é próxima. Dá pra você assistir um show tranquilo, tá ligado? Dá pra você assistir um show tranquilo. E, porra, um show num estádio com um telão desse aqui deve ser uns caralho de asas, filho. É absurdo, pô. É absurdo. É muito foda, pô. E aí o do Flamengo aqui, ó, ele é por dentro, e aí quem tá aqui vê o daqui, quem tá aqui vê o do outro lado, beleza? Porque é um telão muito grande. Por fora ele vai ser tela normal. Deixa eu ver se tem vídeos. Aparentemente... Aqui, ó. Foto. Olha lá, tá vendo? Ele não é telão... Duplo telão. Igual esse do Charge e do Rims. Tá vendo? O valor é menor? Talvez. Mas ainda assim, caralho, vai ser um valor sincero. Vai ser um valor sincero. Sincero esse valor. Inclusive, lembrou o do Clippers, né? Aqui. Pô. Caralho! Pô, sério mesmo. Esse aqui é... Esse aqui é absurdo. Olha isso, rapaziada. Quem nunca viu. O que é que é muito doido, mano? É outra experiência, mano. Quem fica embaixo... Quem fica embaixo tá vendo do outro lado. Tá ligado? Quem tá aqui, tá vendo aqui, ó. Ali também. Tá ligado? A ideia é essa. Só que... Porra, mano. Mano, é uma parada... Mano, deve ser metade do preço do estádio. Brincadeira. Não deve ser. Mas, caralho, é um bom valor. É um bom valor. Moleque, olha essa qualidade. É... 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 É full amoled. Esse... Esse... Olha essa porra. Moleque, tá maluco, filho. Todo mundo gravou no telão, moleque. Todo mundo gravou no telão, moleque. Moleque. E aí vem os jogadores, mo... Aí vem a galera, né? Aí vem a galera que aí... Já fica menos interessante quando vem a... A escalação do time. Mas vocês entenderam aí o... Vocês entenderam... Vocês entenderam o conceito aí. Vocês entenderam o conceito, não? Cara, olha essa... Moleque. Olha isso, cara. Uau. Maluco. Que doideira, moleque. É muito foda, mano. Mano, é uma experiência surreal. Tipo assim... Que o bagulho vai se pagar... Entre aspas, vai se pagar, né? Ao longo do tempo, né? No futuro. Eu imagino que seja, tipo assim... Um investimento... Surreal, mano. Surreal, filho. E deve ser caro pra caralho pra fazer, mano. Tá maluco. Aí aqui, ó. Outros detalhes aqui, né? Aí que eu falei, né? Eu era mais a favor a um estádio mais simples. Tipo do Borussia. Tipo assim... Pensando mais na arquibancada só e... Na pressão do estádio. E foda-se o resto. Em volta. Se é bom pra show. Foda-se. Era. Mas aí... Perdeu a oportunidade de fazer uma arena multiuso. Do lado da rodoviária. E praticamente do lado... Não é tão do lado, né? Um pouco mais distante. Mas na rota... Obrigado, Santos Dumont. É uma loucura. Tem que fazer, pô. Tem que fazer, tá ligado? O bagulho vai se pagar ao longo do... Entre aspas, vai se pagar ao longo do tempo, né? É uma loucura. Agora, com relação aqui à beleza dele... No geral... Tipo, eu não gostei tanto, tá ligado? Mas eu entendo. Eu entendo que... Pô, tem a ver ali com as áreas do Porto Maravilha. Com as coisas que tem em volta ali que eles mostraram, né? Ó. Aí eu mostro aqui os shows, ó. Pô, imagina a doideira. É o que eu falei, ó. E assim, eu acho que muita coisa aqui os caras vão tirar. Porque, mano, é impossível isso aqui ser só 2 bilhões. Acho impossível, mano. Acho bem difícil ser só 2 bilhões. Pô, essa ideia aqui é uma doideira. Essa ideia aqui é uma loucura. Poder visitar o urubu ali em cima. Isso aqui é utopia. É que não tem como, gente. Ah, Jota, mas eles vão botar certamente... Sei lá, ou cercado ou com... Com roupa de segurança, que nem é no Tottenham. Sei, mas caralho, mano. Porque no Tottenham dá pra visitar, né? Você deve assinar um termo, bota uma roupa de segurança e visita. Tira foto e tudo mais. Hoje não visita mais lá? Agora, uma das coisas que eu tô mais interessado... Tipo assim, se o estádio for bom pra shows e tudo mais, vai ganhar muito dinheiro, beleza. Tem que ver como é que vai ficar o gramado. Tem que ver como é que vai ficar o gramado nesse momento, nessa parada. E eu tô muito mais preocupado com o estádio dentro. Tipo assim, se é perto o suficiente do campo, que eu acho maneiro. Aí tem essa parada da... Da Red Wall, né? Que é tipo a Yellow Wall lá do Borussia. Que a gente queria, né? O sonho do torcedor era assim. Faz o que você quiser. Beleza, diretoria? No estádio. Se vai ser pra show. Se vai ser um monte de coisa em volta. Se vai ter shopping. Faz o que quiser. Nós queremos a área do... A área dos populares. Que é a parede vermelha lá. Baseada na Yellow Wall. Que foi muito falado todo esse tempo, né? Inclusive os caras, se eu não me engano, foram lá estudar essa porra e o caralho. Só que, infelizmente, não dá pra fazer por causa da inclinação, né? Não dá pra fazer exatamente igual. E tem que ter... Tem que ter essa divisão e tal. Não dá pra fazer igual é lá, né? Que lá é tipo assim. É só realmente... É uma arquibancada sem divisão, sem nada. Aqui, infelizmente, eles não liberam, né? Pra fazer desse jeito. Mas eles fizeram essa parte moral. Eu gostei. Foi a coisa que eu mais gostei. Deixa eu ver se tem a foto. Ó, gostei. Tipo, como é que ficou a coisa que eu curti. Ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Pra tu ver que essa parte, ele é até diferente do resto da arquibancada, né? Ó, não tem saída, entrada, pá, aqui embaixo, pá. Vai ser uma parada meio que única da torcida. Infelizmente, não dá pra fazer um paredão, de fato. Bem próximo do gramado. As outras coisas... Foda-se, né? Como eu não sou entendido. Era isso que eu mais queria ver. Da hora, ficou bom. Mas é assim, eu te falo. É utópico, mano. É bonito. Pô, bonito pra cara olhando assim. Mas, mano, eu duvido muito, mas muitíssimo, que vai ser isso aqui, de fato, tá ligado? Dois bilhões nesse estágio aqui. Isso aqui é um estágio muito mais de dois bilhões, mano. Gostaria muito que fosse isso aqui, dentro do orçamento. Mas, olhando assim, isso aqui parece ser muito mais que dois bilhões. Parece muito mais. Dois bilhões não é nem a tela? Pô, essa tela aí deve ser papo de duzentos milhões pra cima. Viajei. Viajei? Só essa tela deve ser duzentos milhões pra cima. Viajei? É mais ou menos? Não, a tela não é igual a do Clippers, não, pô. Não é. A do Clippers é dentro e fora. A do Flamengo seria só dentro, tá vendo? Fora seria o telão. Mas eu gostei. No geral, curti. Acho que é o tópico. Acho que vai ser muito mais caro isso aqui. Provavelmente eles vão diminuir muita coisa nisso aqui que eles apresentaram. 77 mil, acho que é um tamanho legal também. É porque o Flamengo, o Flamenguista é o fanista, né? O Flamenguista quer o estágio mais... Eu sou flamenguista, inclusive, né? Quer o maior estágio do mundo, pelo menos da América do Sul. Aí quer estágio pra 100 mil. Ah, não, tira isso tudo aí e faz o estágio pra 100 mil. Que vai ter uma média de 50, 45 por ano, né? E aí é caro pra operar. E aí é um estágio que tira tudo, aí bota 100 mil. Aí é um estágio que não é legal pra show. Name right vai ser difícil de ter. Flamenguista é maluco. Flamenguista é maluco. Se deixar na mão deles, se deixar na mão do Flamenguista, você já sabe o que acontece. Fábio no Flamenguista é maluco. Abertura é maluco.